Mas agora sim diz o Senhor, que te criou o Jacó, que te formou o Israel, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e você é meu. Quando você passar pela água, eu estarei contigo, e quando passar pelo rio, ele não vai te submergir, quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em você. Porque você é muito precioso aos meus olhos e porque eu te amo. Quando você entender que essa declaração de amor é sua e só sua de mais ninguém, a tua vida muda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cumprimente duas pessoas que você não cumprimentou nesta manhã e dá um abraço, diga um feliz sábado, dá uma beijoca. Rafael, feliz sábado. Karine, Jonatas, professor Flávio, rapaz, Kelvin, Mariana, Rafael. Por que coxinha? Tá bom. É o Rafael. Como é que eu sei, né, Rafael? A gente tem que se interessar pelas pessoas. E eu perguntei. Que bom que você está feliz nesta manhã. É, e nós temos uma turma boa. Eu dormi muito bem, obrigado. Pela noite gostosa. Só que aconteceu comigo o que aconteceu. O ano passado, eu estive no Unaspe Campus 1, fazendo uma semana de oração lá. E me deixaram num lugar bem agradável também, assim como eu estou aqui. A diferença, eu estou mais feliz aqui. Mas eu vou te dizer por quê. Entre outras tantas coisas, mas eu estou mais feliz aqui, eu vou te dizer por quê. No Unaspe Campus 1, existe, ou existem uns meninos diferentes lá, uns Rottweilers, coisa linda. E quando dá meia-noite, eles soltam aqueles cães. E eles haviam me avisado, claro. Hum, que bênção. Mas daí eu estava deitado, professor Flávio, e lá as dependências lá são assim. Onde eu dormi. E conheci o Fernando, o nosso filé. Lá funciona assim. Tem um primeiro compartimento para um convidado, quem sabe um single, um solteiro. E depois uma cama de casal mais adentrada, assim, para o casal. E como nós fomos com um amigo pastor Gilialdo para lá, um cantor. E o Gilialdo ficou nesse primeiro compartimento, e nós no segundo. E o Gilialdo bateu a porta lá assim. Abram, abram, flávio. Que foi, não dá para dormir aqui. Que isso, rapaz. E aí eu entendi. Os Rottweilers são tão treinados, que eles sabem quando tem coisa diferente. E quem consegue dormir? Trancado a porta, embaixo, assim, um focinho de dois Rottweilers, fazendo assim. A noite toda. Tem um lugar aí para mim? E nessa noite, eu fui muito feliz. Eu acho que um cachorro, ele ouviu o meu ronco. Eu já disse que eu não ronco. E ele quis trocar uma ideia. Eu estava dormindo e comecei a ouvir assim, do lado de fora. Eu falei, não. E esse cachorro, as meninas, são testemunhas daquelas que dormem lá para o meu lado. Ele latiu uma hora e alguma coisa na minha porta. Eu não sei se ele estava precisando de alguma coisa, mas pode ser que ele tenha ouvido o meu ronco e quis conversar um pouco. E aí ele foi embora, na madrugada. Eu, é um cachorro pequeno, ele fala fino. Então é um cachorro pequeno. Eu queria saber se você entendeu que Deus ama você como você está e é. Isso é uma filosofia perigosíssima. Algumas filosofias vivem lotadas. Porque há uma frase por aí, uma ideologia que diz Jesus Cristo te ama assim como você é, como você está. Isso é muito perigoso. Isso é uma verdade. Comprei um livro esses dias, chamado Simplesmente como Jesus. E a capa dele dizia assim, Simplesmente como Jesus. Jesus te ama assim como você está, mas ele se recusa a deixá-lo assim como o encontrou. E aprendi, já havia aprendido um pouquinho durante a vida, mas lendo esse livro, o de Max Lucado, Simplesmente como Jesus, que Jesus te ama assim como você é, mas ele quer que você melhore a cada segundo. E essa semana vai nos ajudar. Estamos numa campanha contra o barulho. Há um material feito com carinho. Eu não sei que tipo de rádio você tem no quarto, TV, não sei. Mas as férias do barulho, é esse cartãozinho aqui. E aqui você tem do dia 2 ao dia 9. E a recepção, você vai encontrar pessoas com um adesivozinho dourado. E seja bem sincero, por favor. Nós vamos precisar da sua sinceridade. Hoje é dia 3, sábado. Então, se você não ouviu nada no sábado e se desligou e ficou só com Jesus, você vai receber um adesivozinho dourado para colocar até o dia 9. Ninguém quer medir o quanto você está ou não perto de Jesus. E quando o pastor Clodenir e a equipe aqui do IAP fez isso, quero agradecer ao carinho, à dedicação, por coisinhas. A oficina do coração é feita de coisinhas. Aprendi que você fala da Bíblia, os professores falam, ou o diretor do colégio fala, mas você acredita quando você vê coisinhas. Por exemplo, esta semana você vai conhecer uma história que envolve um par de sapatinhos de criança. Se você conseguir, Márcio, dar um close aqui nesses sapatinhos. Uma das histórias mais lindas da minha vida é a história desse par de sapatos. Eu deixei ontem ele aqui e alguém quis ajudar. Ele havia tirado aqui de cima do computador e eu ia mostrar ontem. Mas esta é uma das ferramentas da oficina do coração. As férias do barulho é uma outra ferramenta da oficina do coração. E eu fui perguntar ontem quem fez essas coisinhas lindas e sem dar mérito pessoal, porque cada um colocou a mão em alguma coisa. Mas, professora Rita, que coisa fofa isso aqui. Então, deste lado, você vai colocar os seus desejos. Deste outro lado, na caixinha, as suas frustrações. E nós vamos espetar algumas delas aqui. Você deve receber a saída. Pastor Claudine, me ajude com isso, por favor. A saída. Se você ainda não recebeu a saída, você vai receber dois papeizinhos. E você vai escolher, eu quero de frustração. E vão te dar de frustração. Eu quero de um desejo. E vão te dar de um desejo. E os papeizinhos são amarelos ou azuis. Você escolha. E depois coloque aqui, porque eu quero te garantir, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai fazer um milagre na sua vida nesta semana. Agora, eu quero fazer uma pergunta que fiz ontem, e vou repeti-la nesta manhã. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ah, então, quando eu disser O, você coloca o seu nome. Assim diz o Senhor que te criou, O. E que te formou, O. Ah, de modo precioso, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Você é? Meu. Você é meu, Alisson, diz Jesus. Você é meu. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, e a água não vai te afogar. E tem mais. Jesus Cristo diz, eu te amo. Ah, que bom. Eu estava esperando esse momento. Como a gente sabe de alguma coisinha que você ainda não sabe, o coração fica palpitando por algumas coisas. E uma delas é, vamos ver se você entendeu o que é férias do barulho. Você não vai ouvir rádio, nem ver TV. Que difícil. Que difícil. Tente, tente. Tente se concentrar, porque o único barulho que você vai ouvir essa semana é esse. Esta buzininha vai nos ajudar a orarmos. Sabe como? Quando você estiver andando pelo campus e você ouvir uma buzina, você, por favor, pare e faça uma oração. Mas não é para fazer uma oração, ninguém. Hoje nós vamos ver ainda na escola sabatina sobre a lei de Deus e o Espírito Santo. Uma oração pode ser, Senhor Deus, lá em casa o meu pai disse que vai embora, me ajuda, vai. Segura o meu pai em casa. E continua. Sabe por quê? Aprendi com um pastor esse sistema, ele soltava rojões, eu gosto de buzina, parece ser menos barulhento. A rojão é bom que você ouve, a buzina você pode não ouvir. Mas ela vai tocar aleatoriamente essa semana por aí. E se você ouvi-la, fala para o amigo, vamos orar. Feche os olhos e faça um pedido, mas não faça pedido qualquer a Jesus. Não faça pedido qualquer. Tem gente que fala, pastor, eu só estou pedindo um namoradinho. Tomara que ele te dê um namoradinho mesmo. Bem sem vergonha. Se Deus abriu o mar vermelho, tirou um camarada de uma cova de leões, você vai pedir um namoradinho. Senhor, eu sou uma princesa e eu quero o melhor garoto desse colégio. E Deus dá? Há esperança para você. Tem meninos que falam, ah, pastor, eu só estou pedindo um estágiozinho para Deus. Mas que ele te dê um estágio, você tem que trabalhar o dia inteiro. Credo? Eu acredito num Deus grande. Senhor, eu preciso de um super estágio. Eu sou um príncipe nas suas mãos, me ajuda. E o estágio vem. E nessa semana nós vamos ouvir histórias fantásticas. Um dia, num acampamento, a buzina tocou e ela vai tocando. E eu vou dar espaço para ouvir histórias da buzina. E um rapaz chegou e falou, pastor, eu tinha convidado uma gatinha para a gente ficar mais perto um pouco. E nós tínhamos saído e quando nós fomos, a buzina tocou. Daí disse que um olhou para o outro, falei, vou morar. E é impressionante, sabe por quê? Eu vivo dizendo e vou morrer dizendo, eu vou morrer, eu vou dizer e depois vou morrer, não vou morrer dizendo. É imortalidade da alma. Eu acredito na mortalidade da alma. Eu vou dizer uma coisinha para você. Eu acredito num Deus que olha lá de cima no seu microscópio. Passou lá de cima, assim, ah, é telescópio. Não, microscópio mesmo. Eu estou vendo aqui o Roberto Cartlin, ele tem um tremendo telescópio, mas eu falo de microscópio. E Deus lá em cima pega o microscópio e ele olha o sistema solar. O universo, o sistema solar, planeta Terra, as Américas, América do Sul, Brasil, Paraná, Ivatuba, Iapê, quarto número 28. E lá no 28, quem é do 28? Tem alguém? Ah, o 28 está vazio. Puxa, eu escolhi logo um quarto vazio. Tem alguém do 28 aí? Qualquer 28? Ou não existe o número 28? Existe o 28, não existe? Então eu vou dizer do quarto 110. Tem alguém aqui? Eu não acredito. 110, vocês? Vem cá um representante do 110. Vou te dar um coração. Já que o 28 não quis? Lembre-se que nós falamos de universo, sistema solar, planeta Terra, Américas, América do Sul, Brasil, Paraná, Ivatuba, Iapê, quarto 110. E aí? Você é o? Ó, cara de... Eu 110, eu vou te falar. Você é de onde? Rondônia. De que lugar? Mirante da Serra. Então, para Mirante da Serra, Rondônia. Seu nome mesmo? Alexandre. Deus abençoe. E uma saudação para o Alexandre. Do centro... Eu ainda aprendo. Ok. Nesta manhã eu quero incentivar vocês a esquecer algumas coisas do passado e valorizar algumas coisas do hoje. Eu vou, em nome do Senhor Jesus Cristo, conversar com você. Abra de novo, por favor, no Salmo 40. Ontem nós vimos Davi num lamaçal. Lembre-se do lamaçal da geladeira Prosdóximo. E você vai lembrar-se do lamaçal de Davi. De Deus pinçando. Firmando os pés sobre a rocha. Mas o verso 6 diz assim. Sacrifício e oferta o Senhor não quis de mim. Na minha Bíblia diz, mas as minhas orelhas furasses. Em algumas você pode encontrar, mas os meus ouvidos abrisses. Sacrifício e oferta não quisesse de mim, mas as minhas orelhas furasses. Esse é o verdadeiro sentido desse verso. Isso me incomodou um pedaço de tempo. Porque eu li que Davi estava atolado até o pescoço. Deus o tirou da lama, firmou sobre uma rocha, devolveu um cântico nos lábios. E um dia uma mulher foi limpar a gaiola do seu periquito chamado Pauli. Pauli era um periquito cantador, Rafael. E o Pauli cantava, amarelinho, lindo, fofinho. E a mulher estava com muita prece e ela resolveu inventar alguma coisa. E usou o aspirador de pó para limpar aquela gaiolona. E a mãe ligou, ela era recém-casada. E as recém-casadas amam falar com a mãe. Mesmo depois. E aí ela largou tudo e foi atender. Oi mãe, a vida aqui está uma bênção. Como é bom esse IAP. Olha, e outra coisa. É, é, é... E ela esqueceu. Quando ela chegou lá, a gaiola estava aberta. E quem havia fugido? O Pauli. E se você tem um bichinho de estimação lá em casa. Você sabe o que é? Quando o bichinho morre. Quando ele some. E você ouve aí, classificados, procura-se um poodle. Procura-se, é de estimação. E o Pauli havia fugido. Foi luto na família. Dois dias depois. A senhora foi limpar o aspirador de pó. E adivinha quem estava lá dentro. Você está rindo porque não foi com você, cara. O Pauli estava lá dentro. Acontece, professor Flávio. Que ele colocou, ele viu lá, um buraquinho. E estava assim. Arzinho. Ele pôs a cabeça. E aí quando ele pôs a cabeça. E ele sentiu uma sugadinha. E dali a pouco, ele viu um negócio bem quente. Mal cheiroso. E ele caiu num pó fedorento. E aquela mulher pegou o Pauli na mão e disse. Meu periquitinho. O Pauli olhou e falou. Minha dona. E ele limpou e devolveu o Pauli para a gaiola. Mas o Pauli voltou a ser normal. Exceto por uma coisa. O Pauli nunca mais cantou. Sabe por quê? Aquele vento. Aquele turbilhão. Aquelas coisas todas. Fizeram com que Pauli nunca mais cantasse. E o Simon. Que veio de tão longe. E veio tirar umas fotos aqui. Sabe Simon e Mônica. Às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente. Que a gente não consegue entender. Como é que vocês cruzaram o mundo para estar hoje conosco? Eu sei que Deus tem um plano muito especial para você, Simon. Para você, Mônica. E para o Vinícius. É tão importante. Tão importante. Você entender. Que quando alguma coisa aconteceu na sua vida. E isso tirou o cântico dos seus lábios. É importante você entender uma coisa. Pode ser nessa manhã que você seja um Pauli moderno. O pai ligou e disse. Filho, você vai ter que deixar o IAP. Os recursos acabaram. Filho, o seu irmão engravidou a namorada. A tua mãe está indo embora. E isso fez com que você não cantasse mais. Essa mensagem é para você nessa manhã. É para você. Eu quero em especial falar para aquele garoto. Que ontem me disse. Pastor, eu não sei mais de onde sou. Você acredita que nós temos alunos que não sabem mais de onde são? Esses meninos aqui de vez em quando. Estão lá em Ribeirão Preto. Mas dali a pouco a Mariana está no Rio Grande do Sul. E o pai liga e fala. É uma mudança, não é? Mas estão indo os pais. O Kemuel, por exemplo. Era o homem da tesouraria na União Central. E quando eu trabalhava na rádio musical em São Paulo. Era com ele que eu ia acertar as contas. E esse menino. Hora está em Artur Nogueira. Hora está no Mato Grosso. É assim. Mas esse garoto que olhou para mim e disse. Eu não sei de onde sou. Era porque o pai ia para um lado. E a mãe ia para o outro lado. E alguma coisa às vezes tira dos seus lábios o cântico. É para você essa mensagem também. Sacrifício e oferta não quisesse, disse Davi, mas as minhas orelhas furasses. Eu fui procurar. O que é furar a orelha na Bíblia? Ora, se eu sou um pastor adventista e ao evangelizar alguém eu digo que, olha esse furo na orelha. Por exemplo, eu quero que fique em pé, por favor, todas e todos que tenham a orelha furada. Fique em pé. Se você tem a orelha furada, fique em pé. Eu queria que você que está do lado de quem tem a orelha furada, levantasse e desse um abraço nesse camarada de orelha furada ou nessa garota. Porque aí tem uma história. Pode abraçar. Quem tem a orelha furada tem história para contar. E aí as garotas que são cristãs, desde neném, falam, ah, por que eu não tenho para ganhar um abraço aos garotos? Eu vou te contar. Você sabia? A minha mãe tem as orelhas furadas. A minha esposa tem as orelhas furadas. E quem tem orelha furada tem história para contar, Albuquerque. Tem história para contar. E eu quero te contar a história da orelha furada na Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo 21. Você vai entender o que é ter orelha furada. E eu queria tanto que você saísse dessa igreja pedindo para Deus furar a sua orelha. Jesus é melhor que ouro, que bens, do que tudo que você tem. Servir a Jesus é uma maravilha. E eu quero cumprimentar o Rodrigo como Salomão. O Salominho. E a garota que foi a rainha de Sabá, era a rainha dos cachecóis. Que história linda. Eu vou pedir a permissão para reproduzi-la lá na minha igreja. Vocês deixam? Porque foi dez. Que coisa boa saber que as crianças dessa igreja participam. Isso é um ministério. Essa banda é um ministério. Aliás, eu queria saber o nome dessa moça porque... Eu vou fazer o que eu sempre tive vontade. Vocês me deixam? Eu fico vendo aqui, ela vai. Quanto mais suave, mais grave o som. O seu coração... Tem coração que está assim essa manhã. Professor Flávio, isso aqui é muito bom. E aí, tem coração que está assim, ó. E tem outros quando te pegam numa fria, teu coração fica assim. Que coisa boa esse instrumento. Deus olhou para o povo de Israel e viu que alguns corações batiam forte. Outros pausados e machucados. E outros acelerados. E outros quase estavam parando de bater. Às vezes você não pensa numa coisinha. Quando você vê uma ambulância correndo por aí, é porque um coração que bate de 60 a 80 vezes por minuto resolveu parar meio segundo em 30 anos de batimento. E sem Deus. E Deus começou a ver o seguinte. Você sabia que o povo de Israel, alguns que tinham mais dinheiro, começaram a comprar o próprio povo? Deixa eu só acertar uma coisinha aqui. Quem tem um lugar vazio do seu lado, levante a mão, por favor. Se tem alguém em pé e quer sentar, segure um pouquinho. Ó, do lado dessas pessoas tem lugar. Se você quiser arriscar, pode baixar. Obrigado. E Deus olhando para o povo de Israel, viu que é como se aqui no IAP, alguns alunos chegassem cheio da grana e dissessem assim, eu quero comprar aquele cara dos 110. Como assim? Vou comprar. Ele vai engraxar meus sapatos um tempo aí. E aí o Alex, de Rondônia. Sabe que eu vi um amigo ganhar uma grana na sexta-feira engraxando o sapato dos amigos. Olha, para pagar a faculdade isso é uma bênção. É. E cada um dá um jeitinho especial. E então o povo de Israel começou a extravisar-se a si próprio. E Deus olhando aquilo, olhou para o coração e resolveu escrever, depois da lei de Deus, em Êxodo 20, a lei acerca dos escravos. Leia comigo, por favor. Você vai entender o que é furar a orelha. Quero agradecer pelo tempo que me deram esta manhã. Obrigado. Capítulo 21, verso 1 diz, São esses os estatutos que lhes proporás. Verso 2, Se você comprar um escravo hebreu, seis anos ele vai te servir, mas no sétimo ano ele terá liberdade e de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Verso 5, A gente lê daqui a pouco. Mas o verso 1 e 2 diz o seguinte, Se você comprar um escravo hebreu, ele vai trabalhar com você seis anos. E durante seis anos ele será seu e fará tudo o que você precisar, mas no sétimo ano você tem que dar a liberdade para ele. Agora imagine, você chega numa casa e pega um garoto e tira esse garoto do convívio familiar. E aí quando você tira, vem cá Rafael me ajudar. O Rafael hoje serviu-me um gostoso copo com água. Obrigado, Rafael. Então, sim, está ali atrás e a água que ele trouxe é muito boa. Você não colocou nada nela, né? Ok. O Rafael então é o escravo comprado. Desculpe, por favor, Rafael, é só um exemplo. O dono do Rafael chega e fala, Rafael, vem cá. Desculpa, Rafael, é só um exemplo. Ele diz, Rafael, por favor, eu quero os meus sapatos. E aí o Rafael ia lá buscar os sapatos e trazia os sapatos para o seu dono, que era do mesmo povo, a mesma ideologia, a mesma igreja. E aí o chefe, você sabe que eu não gosto do preto? Eu prefiro o marrom. Claro, chefinho. E o Rafael sai de costas dizendo, você sabia que era marrom? Por que que não disse logo? Na cabeça dele está isso. Rafael, traga uvas para minha esposa. O Rafael traria uvas. Não, não. Coloca na boca dela. E ele ia colocando assim, obrigado, Rafael, já você vai voltar. Acontece que o primeiro dia de trabalho você é contratado para essa igreja para ajudar e aí alguém vem com você e diz assim, ah, você que vai trabalhar conosco, olha só, você é um novo aluno. Os bolsistas. Eu fui bolsista. E quando eu cheguei no IAE em 1993, um camarada olhou nos meus olhos e disse assim para o Sr. Flávio, o Helder Águas, ele disse, você vai trabalhar, na verdade foi assim, eu fiz o vestibular, né? E aí eu cheguei lá, meu pai deu um doginho, pensa num doginho velho, meu pai deu aquele doginho velho para o meu irmão e um primo ir me levar lá. Feliz, o filho passou em teologia. Cheguei lá e disse assim, oi, eu passei em teologia, que bom, qual é o seu nome? Paulo César de Mello, eu sou semi. Semi. Semi, você não é? Falei, sou sim. Eu liguei e disse que era semi. Ah, você não pegou formulário? Não. E você não mandou para cá, não? E você é semi? Não, olha aqui, seu nome está no meio dos regulares. E o que é regular? Tem que pagar, tudo. Ih, vou ter que voltar. O Hélder olhou para mim e falou, de onde você veio? Maringá. É. Tenha isso como um presente de Deus. Então, você é semi. E eu vou levar você, até o seu chefe me apresentou para o senhor Avelino. O senhor Avelino trabalhava na construção. Ele disse, eu quero te apresentar a sua companheira de trabalho. Eu falei, beleza, companheira, o serviço é leve. E ele me deu uma inchada. E o locutor pegou uma inchada, pus uma bermuda com as canelas finas e uma butina e eu e um amigo chamado Fabrício começamos a mexer. Nosso trabalho, mexer massa e depois vinha um camarada e ele falou, quando aquele cara vem, você vai odiá-lo. Eu falei, por quê? Só entendi depois. Ele vinha com um balde de pedras e jogava e a gente ficava mais pesado aquilo, nós tínhamos que encher, colocarmos dentro de um negocinho que é mexer no concreto para vencer a demanda e foi assim. E quando o seu Avelino disse, eu vou te apresentar a companheira de trabalho, eu falei, beleza, quando ele me deu a inchada, então, mandar é fácil, né? Então, eu entendi como era importante trabalhar ali. Depois, trabalhei no jardim, lavei muito banheiro, escada e estamos aqui hoje com você. Quero te dizer uma coisa, quando um escravo hebreu era levado para a casa de um chefe, o chefe dizia, você vai limpar primeiro essas flores aqui, depois você vai soprar essa caixinha, depois, ah, quando o chefe vira, você, é fácil mandar, hein, cara. Ah? Eu disse, vou fazer tudo com muito amor e carinho, porque eu sou bolsista e eu preciso disso aqui. Que flor linda! E os chefes de setores ficam sofrendo, porque tem bolsista bom, hein? Como tem aluno bom, não tem? Se você comprar um escravo hebreu, ele vai trabalhar seis anos e o começo dos seis anos é assim, os sapatos, a uva, tal, mas o tempo vai passando e você vai percebendo que aquele chefe é gente boa e o chefe vai percebendo que você é gente boa e vocês começam a ficar tão amigos que quando o chefe chega você fala, o que está errado com o senhor? Ah, nada. Está sim. Você percebeu, é? Uhum. É. Briguei de novo. E aí você já faz aquele chá que o amigo gosta e é, a convivência faz você assemelhar-se e aí acontecia um grande problema porque no começo o escravo servia por obrigação mas dali a pouco ele gostava tanto do chefe que o chefe dizia assim cara, você está aí com a gente já há quatro anos faz o seguinte a nossa casa é grande vem morar com a gente aqui eu vou ajudar você a pagar o estudo você cuida do meu filhinho aqui eu vou pagar o seu estudo você fala nossa, eu não acredito e há uma semelhança grande mas no sexto ano quando chegava no sexto ano a bíblia disse que no sétimo tinha que acontecer o que? Alguém se lembra? A liberdade e no sétimo ano vai chegar o dia de você ir embora do IAP mas você vai chorar tanto o senhor falou eu não quero ir embora e o chefe chamava o Rafael vamos lá Rafael e dizia assim olha Rafael amanhã é o dia da sua liberdade você pedia tanto a sua liberdade e é o seguinte amanhã como eu te comprei lá na praça eu vou te devolver a liberdade e o Rafael liberdade como assim? ir embora eu vou te dar uma óbvio eu vou te dar 20% do meu ouro e você pode agora comprar a sua fazenda e quem vai ser o chefe é você você vai poder comprar escravos não liberdade pra mim não é ir embora é ficar como assim? eu gostei tanto de te servir não dá pra ficar? é, mas pra ficar tem que acontecer uma coisa e o chefe pegava o Rafael e levava o Rafael com roupas de pano ali pro púlpito o Rafael levava o Rafael com roupa de saco e o chefe saco de estopa e o chefe ia pra melhor roupa mostrando logo quem era o escravo e quem era o chefe e ele chegava perante os juízes e dizia assim eu comprei esse cara aqui faz 6 anos desculpa senhor reclamações em outro departamento e já venceu a validade não, não, não ele é joia acontece que eu estou dando pra ele meu ouro tá aqui o ouro uma carroça cheia de ouro estou dando tantas coisas mas ele não quer mais ir embora então os chefes puxavam o Rafael de lado e os juízes perguntavam Rafael, isso é verdade? ele te maltratou? pode sentar-se Rafael? ele não fez nada errado com você? não um dia a rádio Novo Tempo no Rio Grande do Sul teve que trocar a sua razão social ela passava de fundação Maranata de Comunicação Social para o Sistema Adventista de Comunicação e todos os locutores inclusive eu tivemos que ser demitidos num dia e readmitidos no mesmo dia e fomos ao sindicato naquele dia quando o meu chefe do coração camarada joia e entre a equipe estava o pastor Gilmar Batistotti também falou olha eles têm que ser demitidos hoje o sindicato nos chamou num cantinho e perguntou e aí Paulo tá tudo certo? eu falei tá ele não tem cara de ser um bom chefe olha o cara pode abrir o jogo o que ele fez de errado? nada você não quer colocar nenhuma ação? não tá tudo certo eu imagino os juízes tentando falar com o escravo é isso mesmo? leia comigo êxodo capítulo 21 verso 5 se esse escravo expressamente disser eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos não quero ter a liberdade verso 6 então o seu senhor o levará perante os juízes estou lendo o êxodo 21 verso 6 então o seu senhor o levará perante os juízes o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela então ele o servirá por quanto tempo? por quanto tempo? para sempre olha que coisa impressionante Davi diz sacrifício e oferta o senhor não quer de mim mas as minhas orelhas o senhor furou e ter as orelhas furadas significa querida amiga querida mamiga o que tem a orelha furada é servir a Jesus para sempre porque quando você tem uma orelha furada e nela não tem mais nada pendurado é porque você tem história para contar e agora Davi diz fure as minhas orelhas senhor sabe por quê? para que ele pudesse servir o senhor por quanto tempo? para sempre o nosso problema é cheguei na igreja lá onde vou ser pastor e aí pastor sou ancião aqui há 30 anos e eu nasci na igreja eu disse que pena eu nasci no hospital na minha época eu já tinha hospital alguns acham que porque são anciãos ou anciões as variantes estão corretas há 30 anos há 20 ou é porque ele é pastor há 10 ou há 15 o céu é dele equívoco essa é uma armadilha de satanás o fato de você ser cristão há muito tempo não lhe coloca para o lado de dentro do céu todas as manhãs nós temos que pedir a Deus fure a minha orelha e quando Deus furar a sua orelha você vai servi-lo para sempre não como escravo como servo porque Jesus é melhor que ouro e bens ele é melhor de tudo que você tem e servi-lo até morrer é tudo que há de melhor na vida eu já encerro nessa manhã contando uma história é o seu coração oficina do coração mas eu quero falar mais uma vez aquele verso e preciso da sua ajuda esse verso vai te ajudar muito na vida porque quando alguém olhar para você e você vai encontrar namorado marido namorada professor você vai encontrar funcionário você vai encontrar chefe que vai olhar e vai dizer você não serve para nada mesmo e essa é uma armadilha de satanás nesse momento você tem que pensar sirvo sim Deus me formou me criou me chamou pelo nome eu sou dele ele me ama por isso assim diz o senhor que te criou ó e que te formou ó ah eu te chamei pelo teu nome você é meu porque eu te amo o meu pai é uma pessoa tremenda um gozador eu sou alegre assim porque o meu pai é um camarada bem alegre mas nós não somos dois bobos alegres e eu nasci num lar cristão meu pai é danado começou a namorar uma mocinha estudou a bíblia com ela e aí ela se converteu e depois ele andou fora um pouquinho assim meio dentro meio fora vou falar essa semana ainda sobre o perigo de viver com um pé lá e outro cá mas o meu pai é uma excelente pessoa eu não vim para falar do meu pai é de Jesus mas eu estudava na escola adventista de Maringá e todo fim de aula meu pai ia buscar a mim e o meu irmão pensa numa lambreta não, não ri não mas pensa numa lambreta velha agora agora você pensa numa lambreta muito velha agora uma lambreta muito velha e azul enferrujadinha que se a gente raspasse a perna tinha que tomar antitetânica antitetânica eu na sexta série e meu irmão na quarta e aí meu pai parava em frente à escola e eu falava aí o papai chegou corre, corre, corre a gente chegava lá vai papai vai papai vai sobe, sobe, sobe meu pai chegava em casa e a gente ia e aí papai beleza beleza o senhor é o melhor pai do mundo só que amanhã para na esquina vergonha do pai com a lambreta e no outro dia meu pai sem dizer uma única palavra parava em frente à escola Vitor e aí Vitor meu pai parava e acelerava aquela lambreta e eu falava vai e algum amigo cara, seu pai chegou é, já ouvi a gente parecia querer bater espora vai papai vai no outro dia as meninas massa a lambreta do teu pai enquanto os pais iam com ômega 4.1S tração nas quatro tetos solar som do obstério qualidade hi-fi o meu pai ia com uma lambreta azul velha e ferrujada eu nunca vi sair tanta fumaça do único lugar você está rindo porque não era com você e aí como todo jovenzinho normal claro tinha umas meninas normal 12 anos que olhavam oi, opa mas quando eu via lambreta eu me sentia o último dos meninos e eu tinha um relógio ridículo do Mickey azul você não pensa num relógio feio azul e os bracinhos do Mickey eu ia fazendo assim eu falava vai Mickey vai Mickey vai sabe por que? quando dava 11h25 eu sabia que faltava cinco minutos para começar a maior maratona da minha vida sabe qual? sabe como é formada uma lambreta? um guidão onde vai o piloto atrás um banco onde vai o carona e atrás desse banco o que que vem? alguém sabe? um estepe um pneuzinho quer dizer que meu irmão e eu quem chegasse por último ia sentar onde? no pneuzinho e eu vai Mickey os professores ficavam esse Paulo eu era até o líder da turma da sexta série esse Paulo é tão legal é inteligente mas ele fica doido a 11h30 vai 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 eu saia correndo assim quando chegava meu irmão já estava lá ele é pernudo só fazia assim pode sentar eu sentava naquele pneuzinho vai papai vai no outro dia os caras cara eu te vi ontem no pneuzinho é muito legal no outro dia para você ter uma ideia a relação dessa lambreta meu pai meu irmão e eu meu pai como todo pai ciente filho dez horas em casa e os pais vêm com isso de fábrica dez horas em casa e quando a festa começava a ficar boa era hora de ir para casa por que que é assim? alguns amigos tia Naur o Paulinho está aqui numa festa com o Marquinhos e agora que ficou legal eles podem ficar mais um pouquinho? ah tá olha ele disse que está vindo buscar vocês com uma lambreta não o que eu falo pessoal um abraço estão indo embora você não sabe o que era aquela lambreta meu amigo no outro dia o meu pai sem falar nada estava em frente em frente à escola e e às vezes buzinava viu como a lambreta marcou minha vida? eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã para a gente ir embora estou casado graças a Deus bem casado com uma professora muito joia sou um pastor que estou me realizando mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã infelizmente o tempo da lambreta velha do meu pai não volta nunca mais ah se eu pudesse voltar o tempo mas não posso eu queria ter condições de voltar o tempo daquela lambreta eu trocaria e minha esposa sabe disso eu trocaria semanas de oração como esta trocaria me desculpe trocaria momentos muito felizes que minha esposa e eu tivemos para voltar o tempo e sentar nem se fosse mais uma vezinha sabe aonde na lambreta velha do meu pai mas o tempo passou e o tempo nos leva algumas coisas que achamos que são prisões mas não são prisões eu era tão feliz e não sabia o problema é que quando você nasce a família para para te olhar e te ver e quando você nasce a família inteira vem te visitar e traz um perfuminho você toma um banho a cada meia hora te limpam te dão um cafuné e os nossos pais as vezes não falam para nós que a vida vai ser mais dura que cafunés e tem gente nessa manhã eu sei que as vezes queria só um cafunézinho e nem isso tem ah Sofia que escolha maravilhosa a Sofia rendeu-se a Jesus Cristo e quer servi-lo para sempre nesta manhã a Sofia fura suas orelhas com Jesus Cristo o pastor Claudemir vai batizar a Sofia ela e um namorado estão estudando a Bíblia um namorado ex-aluno do colégio e agora ela quer deixar para trás as coisas e seguir querida amiga Sofia você resolveu entregar a vida a Cristo e deixar que lhe fure as suas orelhas e servi-lo para sempre porque Jesus é melhor que ouro que benze de que tudo que você tem por isso atendendo a ordem do mestre o pastor Claudemir te batiza nesse momento em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Sofia nós te amamos no 3 1 2 3 Sofia eu quero te fazer uma pergunta cadê o Juliano eu conversei com o Juliano essa manhã olha aqui Sofia oi eu conversei com o Juliano essa manhã porque desde ontem o pastor Claudemir e eu estamos orando por vocês vocês não sabiam um trabalho conectado com o Espírito Santo é um trabalho onde o pastor da igreja chega e fala pastor tem um batismo amanhã mas podiam ser dois eu disse eu vou falar com o rapaz por isso aquele momento que você me foi apresentado eu chamei o Juliano num canto eu queria que o Juliano descesse aí para se batizar com você ele aceitou a oficina do coração é feita disso de você largar para trás as coisas pedir a Cristo fure as minhas orelhas senhor e o Juliano pastor mas eu não sei se eu estou preparado claro que está olha para você o diabo vive dizendo você não tem nada com Deus o diabo vive te carregando com coisas esquisitas eu disse Juliano que bênção você está tendo de namorar uma menina cristã mas pastor eu estou sem roupa eu falei se vira eu empresto a minha você se vira eu vou dar um jeito esse é o Juliano que a gente quer e agora em nome do Senhor Jesus Cristo pastor Claudenir que decisão Sofia é a sabedoria vem da história do Salomão que nós ouvimos hoje Juliano ex-aluno do IAPE Juliano você atendeu o chamado do Mestre e nesta manhã atendeu o apelo o bate-papo de um jovem pastor mas de Cristo Jesus Juliano esta igreja ora e torce por você e obrigado Senhor Jesus pelo presente desta manhã atendendo o chamado e a ordem do Mestre como ministro do Evangelho pastor Claudenir te batiza agora Juliano em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém no 3 Juliano nós te amamos 1, 2, 3 Juliano nós vamos ouvir uma música linda mas eu quero te apresentar nesta manhã o dono da lambreta papai vem cá vem cá eu não sabia que na história do IAP eu quero fazer isso enquanto meu pai está vivo a minha mãe me ensinou uma frase quer me dar flor quer me abraçar faz enquanto eu estou vivo aqui meu pai mora em Maringá tão pertinho eu herdei algumas coisas desse cara aqui além das bochechas alguns professores senta um pouquinho aqui papai alguns professores alguns amigos já pediram para eu pintar o meu cabelo porque ele está ficando branco mas como que eu vou pintar o cabelo se os cabelos do meu pai é um algodãozinho eu sei que daqui uns dias se Cristo não voltar eu sei disso meu pai vai morrer e se você não está consciente disso ainda a oficina do coração está chegando para ajudar você liga para o teu pai hoje fala que você ama teu pai hoje liga para tua mãe hoje fure as orelhas meu pai casou-se com uma mulher de orelhas furadas é uma história linda eu não trouxe meu pai nem estou trazendo a minha família isso é nepotismo eu estou só falando para você de uma lambreta velha e na história de um pastor para que eu pudesse ser pastor meu pai não sabia calado ele me deixava na escola e eu sei que no coração dele o professor falava eu devia estar assim filhos eu sei que essa lambreta é velha é fedorenta é feia mas é tudo que eu posso dar para vocês para vocês serem alguém um dia na vida sente-se aqui papai no plano de vida da semana de oração de 2 a 10 de junho no IAP Deus sabia que 20 anos atrás ele estava preparando uma lambreta velha esse grupo estava cantando uma música eu passando a lição e eu queria sair correndo de lá e dizendo segura essa música para o final sabe por que? nós não conversamos em momento algum e essa música diz eu vou servir Jesus até morrer eu não sou de apelo sem conhecer as pessoas os apelos começaram a acontecer de quarta em diante eu não gosto de usar palavras para mexer com o coração mas o que eu trouxe hoje são atitudes é uma garota se batizando é um namorado aceitando a Jesus é um pai cansado da vida vindo ver um filho pastor meu pai em algum momento da vida foi um alcoólatra e eu divido isso com você um outro dia para você entender por que nós estamos assim tão molinhos meu pai Jesus é melhor que ouro e que bens e aquele escravo hebreu sabia disso Jesus é muito melhor do que tudo que tens e se você serve a Jesus com medo liberdade querido não é usar drogas liberdade não é namorar e fazer sexo antes do casamento liberdade não é ouvir o que você gosta e precisa e gosta de ouvir liberdade é viver com Cristo Jesus ao lado de Jesus e servi-lo para sempre quando ele furar as suas orelhas eu quero convidar eu quero convidar você ao essa música acontecer se você quiser que eu ore por você pelo teu pai pela tua mãe que está se separando pelo teu irmão ou por você eu queria que você pensasse e fosse se levantando devagarinho a semana de oração só está começando Deus vai atuar no nosso meio e vai fazer milagres nas nossas vidas vamos ouvir essa música linda Jesus é melhor ó Pai fule as nossas orelhas Jesus é melhor sim que ouve bem ah Jesus é melhor do que tudo que você tem Jesus é melhor do que tudo que você tem melhor que riqueza que posições melhor que riqueza você precisa de uma bênção na sua vida se você quiser que eu ore por você pense e se levante mas pense que coisa linda não levante se você não quer hein as vezes você é escravo hebreu do pecado mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo para sempre com as orelhas curadas você viu até o fim Jesus quer curar as suas orelhas hoje eu te chamei pelo teu nome você é meu Jesus Cristo pra você nessa manhã Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é o sol da justiça e o amor Jesus te ama Jesus é a fonte Jesus ama você caminho do bem pra verdade e paz pode ser o rei com poder com poder nas mãos mas as vezes você é escravo do mal mas do mal eu escravo sim mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim até o fim obrigado por essa música servir a Jesus até o fim eu vou orar pra você agora e quando eu falar Senhor toma esse pedido impossível nas suas mãos você joga pra Deus um pedido bem impossível porque pra ele é possível depois você pega as frustraçõezinhas e os desejos e traga aqui essa semana só está começando Deus tem uma bênção pra você porque ele te criou ó ele te formou ó ele te chamou pelo teu nome você pertence a ele porque ele te ama Senhor Jesus o Senhor olhando para o teu povo viu um povo escravizado suado sofrido e o Senhor fez uma lei de liberdade e nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor se preocupa com cada um de nós obrigado Senhor pelas coisas velhas que as vezes aparecem no nosso caminho nos faz nos fazem as vezes sofrer buscarmos a ti e entre elas podem existir algumas coisas que não realizamos na época então nos dê o senso de urgência de ligarmos hoje para quem amamos dizendo eu te amo eu preciso de você do meu lado nos dê força para falar com o pai com a mãe pode ser que alguém aqui não fale mais com o pai com a mãe com o amigo de quarto essa semana só está começando mas nós queremos te pedir um favor nesta manhã e imploramos em teu nome Senhor Jesus fure as nossas orelhas nesta manhã queremos servi-lo para sempre bom pai porque o Senhor é melhor que ouro que bens cuide de nós nos dê um sábado feliz e abençoe a nossa semana em teu nome amém abrace quem está ao seu lado deseja um feliz sábado 11h05 é hora da escola sabatina acredito que deve haver uma orientação para isso professor Osmar não saia aguarde por favor um feliz sábado para você se você ouvir a buzina tocando pare para orar por favor obrigado mais uma vez se há uma curação música ali Deus vive aqui e o seu poder nos transformou sua eterna graça e o seu Espírito enviou para vivermos a união do seu amor da sua luz e que abrite em nós a paz perfeita de Jesus a paz e o seu amor e que abriu e que abriu a paz